No carro, no carro, na rua, casa, sacada, chuveiro, escada, pia No claro quintal, telhado, no meio do mato Bico na viela, apoiada na janela Acenei com a mão pra ela, brenda cheia de intenção e o vapo Mas tem uma que é complicada, não deixa nem ver pelada Só dá com a luz apagada e geme pra tiçar É só no lazer tirar um barato, não é lugar, é a pessoa Quem quer faz e acontece, pele esquenta, o corpo soa Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate É só no lazer, tirão barato, não é lugar, é a pessoa Quem quer faz e acontece, pele esquenta, o corpo soa Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Mais, 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 mais do titi Mais, mais, mais do titi No carro, na rua, casa, sacada, chuveiro, escada, pia No claro, quintal, telhado, no meio do mato Bico na viela, apoiada na janela Acenei com a mão pra ela, brenda cheia de intenção Mas tem uma que é complicada Não deixa nem ver pelada Só dá com a luz apagada e geme pra tiçar É só no lazer, tirão barato, não é lugar, é a pessoa Quem quer faz e acontece, pele esquenta, o corpo soa Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate É só no lazer, tirão barato, não é lugar, é a pessoa Quem quer faz e acontece, pele esquenta, o corpo soa Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que metiolate Mais, 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 mais ama do titi Mais, mais ama do titi E caralho, caralho, caralho Chegou ele, o brabo DJ Brilho em PZS E aí, Legenda Funk Original NÃO Tchau, tchau.